O dia D da campanha Outubro Rosa, na UBS do Centro de Caxias, foi nesta terça-feira. A campanha dialogou com mulheres que integram a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Assessoria de Comunicação e Gabinete da Prefeitura de Caxias. O objetivo é a prevenção contra o câncer de mama e o câncer de colo do útero. São doenças que são silenciosas, que se feita a investigação em tempo oportuno, muitas mulheres terão as suas vidas salvas. Eu acho importante, porque se a pessoa não procura o médico para fazer esse tipo de exame de mulher, a pessoa nunca vai descobrir o que tem. A parceria entre a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e Secretaria Municipal de Saúde rende também esclarecimentos sobre a prevenção à violência contra as mulheres. Também tem uma campanha da Secretaria da Mulher, que é Alô Vizinho. Porque esse Alô Vizinho são pessoas violentadas, que sofrem de violências. É por isso que é Alô Vizinho. O vizinho pode ir denunciar. Nós estamos distribuindo cartões, que é justamente com o teleatendimento, que é os números. Na UBS, além da triagem e coleta, o atendimento com profissionais médicos também permitiu exames que puderam ser encaminhados através do SEAMI, o Centro Especializado de Assistência Materno-Infantil, que teve sua estrutura utilizada para a realização dos trabalhos. O SEAMI nós estamos utilizando o espaço físico, porque é um centro especializado. Então nós trouxemos os médicos das unidades básicas, eles estão aqui na UBS do centro e em alguns consultórios do SEAMI. Após essa avaliação médica, se houver a prescrição da mamografia e da citologia, já é marcado e coletado diretamente aqui no posto. A data é importante por questão da gente intensificar para as mulheres o quanto é importante a prevenção. Mas a gente vem diariamente, chamando a atenção dos nossos pacientes, das mulheres principalmente, para ter essa parte preventiva. É exatamente fazer esses exames. O trabalho da campanha Outubro Rosa segue durante todo o mês de outubro. Nós estamos incentivando essa mulher a participar dessas atividades neste mês. E não só nesse mês, mas no ano inteiro, porque é importante para a saúde da mulher. Em Caxias a gente tem um serviço voltado para a mulher muito completo, com mamografias, com unidades básicas de saúde, com médicos presentes, com enfermagem presente. Então o que a gente pode deixar de recado é, mulheres, busquem esse serviço para que a gente diminua a mortalidade no nosso município.